Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham As garças dão-me a volta e sentam na beira da praia E o coitão em rosa que o botão de rosa cai Ai, quanto eu vim Da minha terra despedindo a quarenta Ai, eu cheguei no mato grosso Dei em terras paraguaias Lá vi a revolução Enfrentei fortes barraques A tua saudade corta Feito aço de lavaia O coração fica frito Parte numa outra falha E os olhos quente da água Que até as vistas se atrapalham A tua saudade corta Feito aço de lavaia Que até as vistas se atrapalham E as vistas se atrapalham A tua saudade corta A tua saudade corta E as vistas se atrapalham E as vistas se atrapalham Muitos 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 qui